Brunoso, as marcas de sangue demonstram a violência sofrida por essa vítima. Crime que aconteceu na tarde da última sexta-feira no Pedregal, aqui em Novo Gama. A vítima, Roberto Carvalho Alves, 41 anos, estava na sala de casa quando o enteado chegou e foi para a cozinha. A mãe estava fazendo comida e foi questionada pelo filho se a janta já estava pronta. Ao ouvir a conversa dos dois, Roberto se levantou do sofá e foi para a cozinha. Assim que ele entrou, já foi surpreendido com uma facada no tórax. Sem motivação, o padrasto dele, que foi a vítima, estaria passando pela cozinha no momento que ele pegou uma faca e desferiu um golpe. Apenas um golpe, que atingiu a parte superior da cavícula e como teve o contato com o pulmão, acabou evoluindo ao óbito. Deimson Leimos Ribeiro, 28 anos. Sem nenhum motivo, desferiu a facada no padrasto, que foi socorrido, mas não resistiu. A polícia militar foi acionada e quando a primeira equipe chegou no endereço, Deimson fugiu pelos fundos da casa, pulou o muro e correu para o meio do mato. Só que na manhã do dia seguinte, por volta das 8 horas, a polícia militar foi informada que ele tinha retornado para a casa. E posteriormente, após a notícia que ele tinha retornado, a polícia, ao adentrar na residência, encontrou ele deitado ao chão sobre um lençol. O fato até é que estranhou, demonstrando aí um indício que realmente o indivíduo possui algum problema de saúde mental. Em depoimento, a mãe de Deimson disse que não conhece nenhum motivo que pudesse ter causado a discórdia entre enteado e padrasto. E que o filho sofre de alguns transtornos mentais e que faz uso de remédios controlados. Ela relatou também que ela já foi vítima do filho. Em alguns momentos, ele, armado com faca, tentou contra a vida dela. E que o pior só não aconteceu porque ela conseguiu fugir. Priso em flagrante, Deimson foi autuado por homicídio. O inquérito já foi enviado à justiça. E o delegado responsável solicitou que a justiça pedisse um exame para verificar a situação mental do suspeito. Foi sugestionado que o Poder Judiciário solicite um incidente de insanidade mental com o fim de oferir se ele tinha potencial, possibilidade de ter capacidade de entendimento no momento do fato. E dependendo da situação, ele pode ter uma medida diversa do que uma pena de prisão, podendo ser substituído por uma internação. DF Alerta, notícia, sem fake news.